Olá pessoal, aí nós outra vez com mais um vídeo, temos algumas expressões do hinduísmo, religiões orientais, budismo, brahmanismo, vai ter repetição, vamos lá, temos Jai, temos novamente Guru, temos David, Jai é Vitória, certo? Guru, além de mestre, significa grande, certo? Além de mestre, significa grande, tem um significado para a palavra dev e a divina, certo? Divina, será que se parece com a nossa palavra divina, raiz D e V? Ou então Deus, já que ouviu no latim, ouviu, pode ter o som de U. Então temos aqui Jai, Vitória, Guru, que também tem um significado de grande, além de mestre e de divino, ok? Muito obrigado, fiquem com essas maravilhas, e conhecimento nunca é demais, embora alguns possam achar que é bobagem, mas não é, valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!